Faça o favor de me deixar em paz Já te amei, não te amo mais Agora chega de abusar Quem te amou, não te ama mais Sai de mim, mulher ingrata Eu não te quero, me virar ingrata Você só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais de te amar Você só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais de te amar Faça o favor de me deixar em paz Já te amei, não te amo mais Agora chega de abusar Quem te amou, não te ama mais Sai de mim, mulher ingrata Eu não te quero, me virar ingrata Você só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais de te amar Você só me fez sofrer Só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais de te amar Não te amo, não te amo Você só me fez sofrer Nem mesmo a dor que eu sinto para esquecer Nem mesmo o pranto que um dia por ti derramei Tu não me entende, esquece de chorar e sofrer Embora tu não me queira, não te esquecerei Nem mesmo o calor de outros braços para eu mudar Nem mesmo os dias que passam irão conseguir Tu não me entende, esquece de chorar e sofrer Tereis pouco castigo na vida a lembrar de você Já implorei, eu já cansei de esperar Eu já chorei, não posso me conformar Tu não sabes quanto prato, vou te derramei Embora tu não me queira, não te esquecerei Zé Branco do Brega Ao vivo Já implorei, eu já cansei de esperar Eu já chorei, não posso me conformar Tu não sabes quanto prato, vou te derramei Embora tu não me queira, não te esquecerei Tereis pouco castigo na vida a lembrar de você Embora tu não me queira, não te esquecerei Tereis pouco castigo na vida a lembrar de você Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer E os passarinhos que voam a distante Sabe muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer ela e pagarei bem pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa, levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Vai, vai, vai E me dera saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer Se os passarinhos que voam a distante Sabe muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer ela e pagarei bem pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa, levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Vai, vai, vai E aí 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 Se você fosse por mim Não me estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado vivendo um momento de amor Todo o meu carinho Todo o meu carinho E entreguei ao pensar que você me faria feliz Mas me enganei Você brincou com o teu sentimento e depois partiu E agora vem você E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora vem você Agora não Agora não Agora não Agora não Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração Não me estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola Ainda estava ao meu lado Ainda estava ao meu lado vivendo um momento de amor Todo o meu carinho E entreguei ao pensar que você me faria feliz Mas me enganei Você brincou com o teu sentimento E depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não Comigo não Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração E você não entra E você não entra Comigo não Eu estava muito triste sentado Veio uma praça sem ninguém querer me amar Apareceu uma cigana muito bonita e bacana Querendo me ajudar Ela me olhou sorrindo Dizendo eu estou te ensino Meu coração vou evitar Por você que é solitário Mas te digo o contrário Eu não quero te amar A sua voz de esquerda Que um lixo vermelho em cima de mim jogou Eu fiquei desesperado Muito louco, apaixonado Lhe chamando de amor Te amo cigana Ciganinha perdiceira Até amor eu sofrendo Te quero em casamento Pra não te ver solteira Te amo, cigana Ciganinha perdiceira Acabou meu sofrimento Te quero em casamento Pra não te ver solteira Eu estava muito triste sentado Veio uma praça sem ninguém querer me amar Apareceu uma cigana muito bonita e bacana Querendo me ajudar Ela me olhou sorrindo Ela me olhou sorrindo Dizendo eu estou sentindo Meu coração vou evitar Por você que é solitário Mas te digo o contrário Eu não quero te amar A sua voz de esquerda Que um lixo vermelho em cima de mim jogou Eu fiquei desesperado Muito louco, apaixonado Lhe chamando de amor Te amo, cigana Te amo, cigana Ciganinha perdiceira Acabou meu sofrimento Te quero em casamento Pra não te ver solteira Te amo, cigana Ciganinha perdiceira Acabou meu sofrimento Te quero em casamento Pra não te ver solteira Você deixou alguém já esperar Você deixou mais uma solidão Você deixou alguém já esperar Você deixou mais uma solidão Que me dera, meu bem Eu pudesse outra vez te abraçar E afastar para sempre A tristeza do meu coração Esqueça que já vi você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza Você deixou mais uma solidão Você deixou mais uma solidão Você deixou mais uma solidão E afastar para sempre E afastar para sempre Eu se deixou mais uma solidão Esqueça que já vi você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Que um dia essa tristeza tenha fim Que um dia essa tristeza tenha fim Eu senti uma grande tristeza quando tu falasse pra mim Que não dá mais pra continuar A paixão que existia entre nós Estaria chegando ao fim Naquele momento não sei O que senti no coração Foi depois que você me falou Que não tem mais condição De continuar Infelizmente a gente vai ter E nos separar Eu sei que um dia chegava Esse grande momento entre nós Mas não esperava que fosse tão cedo assim Agora que tudo acabou É somente uma recordação E da grande emoção Que eu senti quando estava com você Eu sei que você vai ter Eu sei que você vai sentir Agora procura esquecer aquele nosso amor Hoje foi uma simples paixão Que a gente passou Eu sei que você vai ter 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 Eu sei que tá chegando a hora Sinto muito eu vou ter que ir embora Eu sei que está chegando a hora Eu não sei o dia que eu voltarei aqui Não fique triste porque eu voltarei pra ti Estou indo mas vou ficar pensando No amor que eu estou deixando Vou embora mais de ti, não vou me esquecer Minha paixão verdadeira que é você Sem você eu me sinto tão sozinho Vem, alô, vem me dar o seu carinho Sem você eu me sinto tão sozinho Vem, alô, vem me dar o seu carinho Eu te quero e não posso ficar sem você Minha querida, eu amo você Você é branco do Braga Você sabe que é verdade que eu te quero E que sou o teu homem sincero Mas eu quero te mostrar que sou teu grande amor Vem, alô, vem me dar o seu carinho Sei que um dia você vai tentar me entender Mas com certeza você não vai se arrepender Eu realizo o sonho que sempre sonhava ter E para sempre ficarei com você Sem você eu me sinto tão sozinho Vem, alô, vem me dar o seu carinho Eu te quero e não posso ficar sem você Minha querida, eu amo você Minha querida, eu te quero e não posso ficar sem você Mesmo antes de nascer A gente já se amava Nossa história de amor Não é coisa do acaso Simplesmente um caso De amor verdadeiro entre você e eu Uma troca de olhar E tudo aconteceu E tudo aconteceu Mesmo antes de nascer A gente já se amava Nossa história de amor O destino escreveu Não é coisa do acaso Simplesmente um caso De amor verdadeiro entre você e eu Uma troca de olhar E tudo aconteceu Nosso amor é diferente Nos amamos pra valer Quem escreveu nossa história Já sabia O que iria acontecer Será sim Você nasceu pra mim Eu pra você É branco do brega Mesmo antes de nascer A gente já se amava Nossa história de amor O destino escreveu Não é coisa do acaso Simplesmente um caso De amor verdadeiro entre você e eu Uma troca de olhar E tudo aconteceu Nosso amor é diferente Nos amamos pra valer Quem escreveu nossa história Já sabia Já sabia O que iria acontecer Será sim Você nasceu pra mim Eu pra você Será sim Você nasceu pra mim Eu pra você Será sim Você nasceu pra mim Eu pra você Quando ela foi embora O amor fugiu de mim O amor fugiu de mim Sem ter demais Tua saída Sem você Minha querida Minha vida é tão rosto Eu te quero Mas você Quer ir embora Eu só vou lamentar agora Mas não vou mais procurar Você Eu sei Que a distância é muito triste Sem você pra mim nada existe Mas vou tentar te esquecer Eu não vou mais insistir Em ficar perto de ti Porque sei que não me queres mais Porque sei que não me queres mais Eu pedi tudo pra você Um dia ser minha mulher Mas você não foi capaz Ah não foi capaz Ah não foi capaz Eu pedi tudo pra ser você Mas você Não foi capaz Ah não foi capaz Ah não foi capaz Eu pedi tudo pra você ser minha Mas você Não foi capaz Zé Branco do Brega Eu não vou mais insistir Em ficar perto de ti Porque sei que não me queres mais Eu pedi tudo pra você Um dia ser minha mulher Mas você não foi capaz Ah não foi capaz Ah não foi capaz Ah não foi capaz Eu pedi tudo pra ser você Mas você não foi capaz Ah não foi capaz Ah não foi capaz Ah não foi capaz Eu pedi tudo pra você ser minha Mas você não foi capaz Ah não foi capaz Ah não foi capaz Legenda Adriana Zanotto